Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, dessa vez eu vou responder ao Célio Siqueira, que fez uma pergunta muito importante aqui, tá bom? Ele falou bem assim, boa tarde, os meus respeitos ao canal e tudo que é falado, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Mas eu gostaria de saber qual a visão da Igreja Reformada no seu todo sobre João 13 e 16, considerando que a eleição é um dos pontos da fé reformada, no caso. Muito obrigado pela pergunta, a pergunta é muito importante, eu vou tentar ser bem direto na resposta, porque nós temos aqui, na verdade, mais vídeos, ou até playlists que vão tocar nesse assunto, da eleição, por exemplo, da nossa compreensão sobre a salvação. E baseado nisso, é como nós interpretamos o texto bíblico, tá? Então quando olhamos para o texto bíblico, buscando realmente uma exegese, nós vamos fazer uma análise que compara esse texto com toda a escritura. Nós nunca vamos olhar para um texto bíblico de maneira isolada, mas o touro da escritura tem que nos dizer algo a respeito daquilo, senão, não é uma doutrina de fato, não é uma verdade estabelecida por Deus, pétrea, digamos assim, tá? Então tentar olhar para um versículo e determinar que é assim, por conta de uma palavra, por exemplo, como todo, acaba sendo uma maneira muito errada de você interpretar o texto bíblico. Porque os autores, eles construíram um raciocínio, eles estavam falando sobre algo, não é? Então não há palavras aleatórias sem sentido no meio dessa construção, não. Há um sentido próprio que o texto nos dá, tá certo? Por isso nós não podemos inferir nada. Ah, mas eu penso que é assim, para mim é muito mais questão de bom senso que seja desse jeito. Olha, Deus não é amor? Não. Esses pressupostos, eles precisam sair do próprio texto. Eu não posso tê-los primeiro para ir ao texto, porque aí a interpretação não vai ser correta, entende? Eu vou acabar torcendo o texto por conta disso, tá? Mas o texto de João 3 é importante demais, nós pregamos, né, muito sobre esse texto, mas diz bem assim, tá, é, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? A pergunta que deve ser feita nesse texto é quem são aqueles que creem, não é? Geralmente o pessoal se preocupa mais com Deus enviar o seu Filho para salvar a todos, seria o tipo de interpretação que se faz em cima desse texto. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por todos, né, mas o texto nem dá ênfase a isso, na verdade. Fala que Deus enviou o seu Filho, tá, unigênito, para que todo aquele que nele crê, tá? Então, é para salvar aqueles que vão crer nesse sentido, ok? De maneira bem específica, é isso, não tem a ver com o envio para todas as pessoas no sentido geral, mas para quem crê. Logo, ele morreu por quem crê, né, tenta entender isso além da linha temporal, digamos assim. Vamos compreender a construção aqui do texto. Cristo fala isso, mas antes, observemos no contexto que ele estava conversando com Nicodemus. E nas suas respostas a Nicodemus, vamos notar, não é, como que essa verdade que está no versículo 16, ela é construída. Porque Nicodemus vai até Jesus e faz algumas perguntas porque ele não está entendendo o que está acontecendo, ele reconhece que há algo de Deus acontecendo, mas ele não entende o quê. Então, Jesus vai e ensina para ele, no verso 3, né, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus continua tendo dúvidas e Jesus ainda é um pouco mais claro, ele fala, no verso 5, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, perceba como isso aqui é importante para a compreensão também do verso 16. E até o verso 8 também, ele vai dizer bem assim, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, percebam que nesses três versículos que lemos no contexto, Jesus está ensinando a Nicodemus que, o que vai fazer sentido no verso 16 depois, que aqueles que vão entender, isto é, crer, compreender, não é, assimilar o reino de Deus e até entrar no reino de Deus, são aqueles que receberam um novo nascimento. E a maneira como Jesus fala aqui, o novo nascimento, ele não é causado pelo ser humano, certo? Do mesmo jeito que nós não nos nascemos, né? Nós não nos nascemos, não. Nós recebemos algo além do nosso controle. Não fomos nós que produzimos nosso próprio nascimento. Do mesmo jeito, Jesus constrói a ideia aqui, de que o ser humano, ele não se nasce de novo. Entendeu a lógica? Não se nasce de novo, mas o novo nascimento, ele é algo totalmente externo, não é? Esse nascimento da água e do Espírito, o novo nascimento é um nascimento que vem do alto. É algo da soberania de Deus, é uma ação de Deus para com o homem. E esses que nascem de novo são justamente aqueles que creem, não é? E, portanto, são salvos por meio do filho que foi enviado, tá? Então, isso é muito importante. Isso é um... Para entender o raciocínio e não focarmos, não é? Deus enviou o seu filho ao mundo para que toda aquele que... Imaginando o que isso significa dizer que Deus enviou o Cristo para poder morrer por todo mundo. Porque o texto está... Não está nem um pouco ensinando isso, não é? Não está ensinando isso, o texto. Isso é uma ênfase externa que se coloca na Escritura, porque não é isso que está sendo ensinado aqui. Observe a construção. A construção do texto, até chegar no verso 16, por exemplo, é Jesus Cristo falando sobre como Deus, Deus, o Senhor, opera um novo nascimento. Quem não tem esse novo nascimento que vem do alto, que vem de Deus, que não tem nada a ver com a vontade humana, não pode ver esse reino, não pode entrar nesse reino, não é? Isto é, não crerá no filho que foi enviado. Certo? E isso fica ainda mais evidente quando nós voltamos um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, né? No capítulo 1, por exemplo, é outro texto mal usado por muitas pessoas. Capítulo 1, a partir do verso 11. Que ele fala bem assim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a pergunta que deve ser feita nesse texto é, mais uma vez, quem são esses todos que receberam para serem feitos filhos de Deus? Porque é disso que o texto está falando, e não de que Deus enviou seu filho para salvar todo mundo, para morrer para todo mundo nesse sentido. Literalmente falando. Então, veja, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 11. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deus fez isso, né? Para serem feitos filhos de Deus. Os quais creem no seu nome. Até aí tudo bem. Certo? Verso 13. Então, esse verso 13 está totalmente alinhado com o verso 3, o capítulo 3, o verso 5 também, até o verso 8. Para mostrar a soberania de Deus, na regeneração, na salvação, tá? Então, observe. Verso 13. Os quais, esses que creram no Filho de Deus, que receberam o poder de serem filhos, é... Creram no Filho de Deus, e por isso, por meio dele, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entendeu? O nascimento que vem do alto, que vem de Deus, totalmente soberano. É isso que o texto de João 3, não é, está ensinando, não é, em plena concordância com o capítulo 1 também. Entendeu? Então, digamos que entender o texto de João 3, verso 16, com ênfase no envio de Deus para salvar ou para morrer por todo mundo, não é, não é, não é uma interpretação correta, porque não é isso que está sendo construído no texto. E a construção do texto importa, demais. Mas, para fechar essa questão, não é, é, digamos assim, para encerrar o vídeo, na verdade, é só fazer uma pergunta simples, para aqueles que dão ênfase ao todo, a todo mundo, não é? Ah, porque se, se vocês dizem, calvinistas, não é? Vocês dizem que Deus não enviou o seu Filho para morrer por todo mundo, para salvar todo mundo, então, somente os eleitos, não é, então isso é um pensamento mais restrito, digamos assim, então segue-se que a Bíblia não está falando a verdade, porque Deus falou para poder Cristo morrer por todo mundo, e Ele não morreu por todo mundo, ou todo mundo não é salvo. É uma questão simples aqui. Quando Noé, quando Deus anunciou o dilúvio, não é, quais foram as pessoas que entraram na arca, ou até quantas mesmo, não é? Somente a família de Noé. Somente a família de Noé entrou na arca. Todo o restante da população humana pereceu nas águas do dilúvio. Pergunto, o mundo foi ou não foi salvo na arca? Então, é claro, o mundo foi salvo na arca, o mundo foi salvo na arca, ainda que o mundo tivesse reduzido somente a família de Noé. Todo o resto pereceu, mas o mundo foi salvo, porque o mundo teve continuidade. Entendeu? Então, para a salvação do mundo, não é necessário, por exemplo, que cada indivíduo do mundo seja salvo nesse sentido, ou então que isso tenha sido enviado para salvar cada indivíduo do mundo, ficando na dependência de cada um em si escolher ou não. Porque, no fim, isso anularia a eficácia do sacrifício de Cristo. Aí, mais uma vez, como eu falei que não se interpreta a Bíblia usando um versículo, mas você tem que, realmente, comparar com o todo, analise a carta dos apóstolos. Analise, por exemplo, a carta aos hebreus, onde o sacrifício de Cristo é tratado não como sendo uma possibilidade de salvação, não como sendo a porta da esperança, mas os apóstolos ensinam, como também o autor aos hebreus, que Cristo veio operar um sacrifício perfeito, eficaz, de uma vez por todas. Entendeu a situação? Se Deus enviou seu filho para morrer por cada indivíduo em particular, e, ainda assim, há pessoas que vão para o inferno, mesmo depois de Cristo ter morrido por elas, certo? Então, segue-se que o sacrifício de Cristo não é eficaz como a Escritura diz que ele é. Então, veja que, quando você afirmar isso, isso vai se chocar com vários outros princípios e doutrinas da Escritura. Por isso é importante compreender. É assim que nós, reformados, interpretamos esse texto e outros também, à luz do todo, ok? Então, recomendo mais uma vez, acompanhe a playlist do Catecismo de Heidelberg, vale muito a pena aprender ali com as aulas, porque nós vamos construir no ramo de teologia muito importante ali, também a playlist na Confissão Belga, e, é claro, a playlist que talvez eu mais recomendo para o irmão e para outros aí também, é a playlist nos Cânones de Dorte, porque o objetivo realmente é falar sobre a doutrina da salvação, tá? Então, lá você vai entender como nós, reformados, pensamos mesmo, ok? Então, muito obrigado aí por sua pergunta, muito construtiva, espero ter ajudado. Qualquer coisa é só perguntar mais, valeu?